Eita, nóis! E eu devo estar com muita fome pra minha barriga roncar desse jeito! Ai, peraí! Não é minha barriga! Babybocas! Cuidado aí, Bezerrinha! Tudo bem, Bezerrinha. Eu te peguei. Blizz, cuidado! Blizz! Ei, Jake! Essa não! A Estala e as vaquinhas estão lá do outro lado. Não! Não! Pobre Bezerrinha. Temos que levá-la de volta pra família dela. Eu já sei! Vamos usar as correntes de ar para nos ajudar a atravessar planando. O ar tem correntes. Assim como vimos na água. Então vamos fazer um veículo que possa planar com as correntes. Vamos fazer uma asa delta. Não! Não, não! Demais! Agora segurem-se! Vamos pegar uma corrente de ar! Uou! Boa manobra, Blizz! Uhul! Uou! Uou! Calotas! Essas não são correntes de ar quente. São correntes de ar frio! Essa não! O ar frio está empurrando a nossa asa delta pra baixo. Agora estamos voando baixo demais pra alcançar o outro lado. Me ajudem a procurar por ar quente que possa levantar a nossa asa delta. Quando virem uma corrente de ar quente vermelha, digam... ar quente! Ar quente! Ar quente! Uhul! É isso aí! O ar quente nos levou mais pro alto. Mas precisamos ir ainda mais alto pra levar a bezerrinha de volta pra família dela. Quando virem uma corrente de ar quente, digam... ar quente! Ar quente! Ar quente! E subindo! Estamos quase chegando, bezerrinha! Só precisamos subir um pouco mais. Quando virem uma corrente de ar quente, digam... ar quente! ar quente! Ar quente! Err! Uhul! Tony! Conseguimos! Uhul! Quero voo, parceira! Então vamos lá, pessoal! Sigam-nos! O que foi, Bezerrinha? É o rancho da Starla. E lá está o selinho. Aqui estamos. Então, vaquinhas, querem ver o novo lado, vocês? Bom, podem entrar! Maravilha! Você estava certa, Starla. Sua celeira é perfeita para essas vaquinhas. E aí, Bezerrinha, está se divertindo? Eu acho que ela está dizendo obrigada. Ah, não foi nada, Bezerrinha.